Olha o que eu quero! Esse campo de teste não tem nenhuma ponte para me passar por baixo Sacanagem Não é que tem Olha lá ela É maluco, me aguarde Isso aqui eu vou dedicar para o game É game Olha lá, olha Olha Eita Tá fácil assim? É fácil? Ah meu Deus Vocês acham que assim é fácil? Que susto E assim? Assim não dá Ai 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 Deixa eu ver se esse aqui pelo menos cabe de banda ponte Acho que não Ai olha, não é que cabe? Virei a cabeça Uns peidinhos Se ele cabe, ele passa de cabeça para baixo Se ele não cabe, ele passa de cabeça para baixo Você não acha? Olha lá Ó Ai alguém pira, mano Olha lá Tá vendo por que que eu tenho que ser o piloto game? Eu sou piloto de cena de filme E aí Ih, é só E aí, beija Destruindo os oivindos, mano Ninguém sabe onde eu tô mais Olha o barquinho aqui, esse barquinho aqui vai pro saco Essa é a semena Ele tá tentando me atirar dos meninos Gira-gira, gira-gira O barquinho vai tomar tirinho de novo Parou Vamos acelerar, senão vai cair É a última passagem E ir embora No ar-dog, né? Tem lugar igual, hein? Sem frear Tem lugar igual, né? Tem lugar igual, né? Tem lugar igual, né? É isso aí Tem lugar igual, né? Tem lugar igual, né?